Galera, aí nós temos aí o motor 1.6, linha Volkswagen, tá? Pronto aí, galera, pra ser reutilizado aí o motorzinho aí, bonitinho, tá, galera? Esse motor, galera, dado baixa, você que esteja precisando aí, galera, na nota fiscal, todo direitinho, tá? Motor aí, 1.6, da linha Volkswagen, tá, galera? Motorzinho originalzinho, galera, 1.6, como eu já falei. Aqui nós temos aqui, galera, bomba hidráulica, da linha Chevrolet, né, da linha Volkswagen, aliás. Bomba hidráulica, cabeçote, 1.6. E é isso aí, temos aí o cabeçote aí, o motor também completo. É só o cliente aí fazer o seu orçamento. Você que esteja precisando aí, de motor aí, galera, nós temos aqui, tá? Aqui nós temos o dissipador de calor, tá? E aqui nós temos as outras partes, galera, dos motores aí. Aqui nós temos o módulo ABS, tá? Temos aqui o... Aí a cilindro mestre, pra ABS, né? Vou que se vale. E é isso aí, várias peças. Temos reservatório do hidráulico. Tá aí, tá ligado com a bomba. Tudo bonitinho. Sem vazamentos. A gente já tirou a caixa, né, galera? Já despachou a caixa aí pro cliente. E é isso aí, você que esteja precisando aí, galera, é só dar o feedback aí. E aí E aí E aí